Fala, meus amigos! Sou o professor Jailder e vamos para mais um vídeo? Vamos que vamos! Observe a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo. Sendo o x diferente de zero, uma forma fatorada e simplificada dessa expressão é... Então, ele já falou que o x aqui no denominador para nós não pode ser zero. Trazendo ela para cá, nós vamos colocar o fator comum em evidência. Então, fator comum no numerador, eu tenho o 2 e o 12. Qual o fator comum entre 2 e 12? O 2, pois 2. Vamos dividir todos. Entre x ao quadrado e x, eu pego o menor expoente. Portanto, deu fator comum 2x. Abro parênteses. Vamos dividir 2x ao quadrado por 2x. Vamos pegar assim, olha. 2x ao quadrado dividido por 2x. O 2 com 2 eu posso simplificar. x ao quadrado dividido por x. Bases iguais separadas por divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. Embora não apareça que eu tenha 1. Então, 2 menos 1 deu 1, tá? Então, 2x ao quadrado dividido por 2x é apenas x. Mais, vamos fazer a mesma análise com 12x. 12x dividido por 2x. Olha, nós temos 12x dividido por 2x. 12 dividido por 2 dá 6. O x com x eu posso simplificar. Então, sobrou mais 6. Fecha o parênteses. No terminador, por enquanto, não podemos fazer nada. Então, vou trazê-lo para cá. 4x ao quadrado. Veja que o 2 e o 4 eu posso simplificar dividindo tudo por 2. Vou dividir esse carinha por 2. E vou dividir o 4 também por 2. Logo, nós temos 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x. Sobrou o x. 4 dividido por 2, que é uma divisão, tá? 4 dividido por 2 deu 2. Sobrou-lhe o x mais 6. E o x ao quadrado. Sobre o x ao quadrado, nós podemos também simplificá-lo. Olha, eu vou dividir x ao quadrado com x. No caso aqui, x ao quadrado com x, seria você subtrair o expoente. Então, sobra 1 no denominador. Olha, 1 menos 2 vai dar 1. Então, x dividido por x ao quadrado sobra no denominador x. Por quê? Fazendo a fatoração aqui, olha. Seria x. O que é o x ao quadrado? É x vezes x. Simplifica x com x, sobra 1. Só que esse 1, vou trazer para aquela. 1 vezes esse parênteses, vai dar um próprio parênteses, né? Que é x mais 6. Bom, aqui eu poderia representar aqui 11 sobre x. 1 vezes esse parênteses sobre o 1. E no denominador, sobrou o x. Não posso simplificar, porque aqui nós temos uma adição. Se fosse uma multiplicação, ok. Tá? Trazendo apenas o 2. Que sobrou. Então, o que nós fizemos? Simplificamos x, dividido por x ao quadrado, simplificando, dá 1 sobre x. Tá aqui. 1 vezes x mais 6, deu x mais 6. E eu trouxe o 2. Sobrou 2 vezes x. Portanto, a inspeção fatorada é x mais 6 sobre 2x. Até o próximo vídeo. Tchau.